O jogo foi preparado De igual forma Como temos preparado os jogos Do campeonato Obviamente que o grande favorito é o Porto Temos consciência disso Uma grande equipa E nós dentro daquilo que é a nossa realidade Olhando muito para dentro Percebendo que temos que ser muito solidários Temos que trabalhar muito durante o jogo Temos que estar muito organizados Temos que tentar ser uma equipa extremamente competitiva Como também Somos dentro do nosso campeonato Agora obviamente Favoritismo todo Do Futebol Clube do Porto Uma grande equipa Uma equipa muito bem trabalhada Uma equipa com valores individuais muito grandes É um jogo de taça E nós temos que ser muito competitivos Queremos ser muito competitivos Também é um momento Para nos desafiarmos ainda mais Para olharmos para dentro E percebermos a que nível é que nós estamos Então acho que é um desafio bom para nós Acho que estamos motivados Temos as nossas ambições Sabendo que do outro lado Temos uma grande equipa É que a equipa já fez este ano A equipa já deu mostras De poder rivalizar com adversários De outro patamar No caso do Futebol Clube do Porto Temos uma parada de equipos grandes Para além da equipa que já foi feita E tem vindo a ser feita Vai ser preciso mais nenhum Claro que sim É uma equipa muito forte Que nos vai obrigar Em todos os momentos do jogo A estarmos no nosso limite No nosso limite Porque tem jogadores Com muita capacidade individual Coletivamente são muito fortes E nós temos que estar No limite Temos que estar mesmo no limite Muito solidários Muito organizados É no limite que temos que estar E queremos estar E queremos ser muito competitivos Como é que estão os índices Motivacionais dos jogadores Para este jogo Contra uma equipa grande Sente a equipa ainda mais motivada Para se mostrar Para uma equipa deste nível Sim, é óbvio que é um jogo diferente Taça de Portugal Vamos defrontar o Porto É normal que haja uma motivação Muito grande Muito grande internamente Nos jogadores Agora Isso também não nos pode retirar Aquilo que é o foco Do nosso trabalho Do nosso rigor Daquilo que são As nossas dinâmicas Como equipa Não podemos Não podemos olhar para isto E pensar que vamos para uma festa Não Vamos para um jogo Temos que ser muito competitivos Temos que ser muito organizados E mesmo assim Pode não chegar Por isso É importante É um jogo de taça É um momento Importante também para nós Porque também podemos mostrar Aquilo que tem sido O nosso trabalho De muita gente aqui dentro Uma grande organização Mas não podemos olhar para isto De uma forma Que não seja Aquela que nos tem Guiado aqui todos os dias De uma forma muito séria Muito séria Pegando precisamente nessa parte Que acabou de dizer De mostrar o trabalho O facto de dar o futebol A politismo ao futebol Do Porto Poderá libertar também Um pouco a equipa Para mostrar ainda mais Esse trabalho Ou seja Num contexto de campeonato Santa Clara Sobre o relevado Nós não controlamos O que eu posso dizer Sobre o relevado É que vejo aqui Todos os dias Os funcionários A trabalhar também E a dar o seu melhor Para que o relevado Esteja em boas condições Agora As condições climatéricas Nós não controlamos Isso nós não controlamos Em relação à A primeira A primeira equipa Está mais liberta Sim Obviamente nós sabemos Que o favoritismo Está do lado do Porto Mas isso não nos pode retirar Aquilo que é também A nossa ambição A nossa forma de estar no jogo Não podemos Isso não nos pode condicionar De uma forma positiva Ou negativa Nós olhamos para aquilo Que é o nosso trabalho Aquilo que Que temos que fazer em campo Olhando Obviamente E percebendo muito Muito bem Aquilo que é a equipa do Porto Uma equipa muito forte No jogo dos corredores Uma equipa que mete Muita gente em zonas de finalização Uma equipa que mete Muita gente para segundas bolas E isso é que é o nosso O nosso foco Temos de estar a olhar Para aquilo Que o adversário é muito forte Uma equipa Ofensivamente Com essas valências Defensivamente É uma equipa muito agressiva Que salta com muita gente À frente Tem timings de pressão Muito fortes coletivamente Que dá muito pouco tempo Às equipas Para pensarem E é isso que nós temos Temos que olhar E prepararmos Para conseguir resolver Essas situações Defensivamente E ofensivamente Sabendo que eles também No momento defensivo Arriscam-me um bocadinho Nesse momento de pressão Porque também Além de coletivamente Ser uma equipa Que está muito bem Trabalhada nesse momento Também consegue Depois ir buscar 30 ou 40 metros Nas costas Porque tem Jogadores com essa Capacidade individual Então nós temos Que nos preparar E olhar muito Para aquilo que são As dinâmicas Também do adversário Como já o fazemos Para o campeonato Porque nós Somos nesse aspecto Que queremos Sempre ser muito rigorosos Porque achamos Que é muito importante A equipa saber O que é que faz Olhamos muito Para dentro Sempre Olhamos muito Para aquilo Que é o nosso trabalho Sempre Mas também temos Que perceber Claramente O que é que o adversário O que é que o adversário Faz Para que os nossos Jogadores Estejam identificados E depois No momento do jogo Conseguimos interpretar Melhor o jogo E conseguimos também Ter Solucionar Algumas situações Durante o jogo Como é que recebem Os elogios Que foram deixados Na conferência De imprensa Ao Santa Clara Dizendo que Há uma equipa Que se estivesse Na primeira riga Até podia estar Da metade Para cima da tabela Sim São palavras Que nós Elogiosos Sobre aquilo Que é o nosso trabalho Mas Não podemos Valorizar muito isso Temos que Olhar para dentro E temos que ser Muito competitivos Isso É bom Mas não nos pode Adormecer em nada O que nos alimenta Não é o que vem de fora O que nos alimenta É aquilo que É a mensagem interna Diariamente Obviamente Ficamos contentes Porque O trabalho Está aqui a ser feito É valorizado Mas o que nos alimenta É O nosso trabalho É aquilo que são As nossas dinâmicas Internas E nós temos que estar Muito preparados Para este jogo Muito preparados Para este jogo Temos que estar No limite Temos que ser Muito rigorosos Vai ser um teste Vai ser um teste Muito grande Àquilo que é A nossa organização À solidariedade Ao rigor À exigência Porque também queremos Já o temos vindo a fazer Mas queremos transportar isto Agora para a fase final Do campeonato Muito rigor Muita exigência Muita solidariedade E temos que correr muito Temos que correr muito Muitos duelos Temos que os ganhar também Porque isso Vai ser um teste À nossa equipe Tal como o Carlos Falava Do outro lado Está uma grande equipa Que tem que estar preparada Para todas essas situações Acho que sinceramente Não vejo vantagem nenhuma A única vantagem Que eu vejo aqui É se tivermos Um grande apoio Dos nossos adeptos Isso é importante E apelar também À presença deles Apesar do horário Não ser o melhor E aí Acho que aí É que também Não favorece muito O espetáculo É o horário Infelizmente Um jogo taça Um jogo desta importância O horário Não me parece Que seja o mais ajustado Porque infelizmente Se calhar Vamos ter muita gente Que não pode Porque precisa trabalhar É um povo Que precisa trabalhar Infelizmente Não podemos ter Se calhar aqui Tanta gente E essas pessoas Também não vão poder vir E aí é que Ficamos um bocadinho Mais tristes Mas apelamos Em massa À presença deles E aí A equipa Obviamente Que se calhar Fica um bocadinho Mais forte A presença deles É que é importante Para nós Agora o resto Acho que sinceramente Não temos vantagem Nenhuma nisso Está tudo Muito obrigado